Música Uma amiga me contou a respeito de sua filha de 3 anos de idade que mal pode esperar para ser igualzinha a sua mãe. Nós sabemos que toda garotinha quer se vestir igual a uma mãe e uma de suas diversões preferidas é usar o relógio, calçar os sapatos de salto alto. Quase toda noite ela coloca o relógio da mamãe no seu pulso, calça o seu pezinho no sapato de salto alto. Então a mamãe segura os seus braços para cima a fim de que o relógio não caia e vagarosamente a conduz pela casa. De repente ela está mais alta, mais poderosa, ela alcança a estante, alcança a maçaneta e consegue jogar tudo o que está em cima da mesa para o chão. Algumas vezes ela tenta ser igual a sua mãe por si mesma, sozinha. E aí os problemas começam. O relógio fica caindo constantemente. Ela tropeça e cai a todo momento. Assim aconteceu também com Sansão. Quando ele andava sob a direção de Deus, consciente da fonte de seu poder, ele era grande, forte, era o melhor. Mas quando se afastou, caindo em tentação, seguindo seus próprios caminhos, o Espírito do Senhor o deixou. Dependência da graça de Deus é um processo contínuo. Uma vez que nos achamos capazes de realizar qualquer coisa por nós mesmos, nunca mais sentimos a necessidade de Deus. O teólogo Nibu disse que a maior tentação do cristão é ser seu próprio Deus. E é essa tentação que mais nos assola. A tentação de fazermos o que queremos, quando queremos e da maneira que queremos. Nos tornamos então deuses. E aí é que nós, Sansão, a filhinha de minha amiga, caímos perdidos em nosso ego e orgulho próprios. Todos nós sabemos que Sansão foi um dos homens mais fortes apresentados pela Bíblia. Contudo, ele é constantemente citado como um exemplo de fraqueza, devido à maneira como ele escolheu deixar-se dominar pelas emoções. Nesta lição, o autor usa o título como uma referência trocada à regra áurea, mencionada por Jesus em São Mateus 7, verso 12. Porque Sansão não controlava suas emoções, elas passaram a ditar o seu comportamento. Por isso, o tema da vingança por si mesma, nua e crua, é uma constante na história de Sansão. E essa motivação que dominou a sua existência, o levou finalmente a colocar um ponto final em sua vida. Isso está relatado em Juízes, capítulo 16, verso 28. Séculos antes, Moisés, em seu cântico, se referiu a Deus dizendo, A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Na vida de Sansão, não há nada das palavras de Cristo no Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nem do supremo amor de Estevão por seus inimigos, quando ele orou, Senhor, não lhes impute este pecado. Não, não, Sansão. Sua motivação era a vingança. Ele tinha sede de vingança. Uma antiga lenda hebraica conta como os israelitas cruzaram o Mar Vermelho após saírem do Egito. E como a água começou a cobrir os exércitos, os egípcios, matando homens, matando animais. Alguns dos anjos gritavam de alegria. É isso aí, nós os pegamos, nós os pegamos. E de acordo com a tradição, o Todo-Poderoso disse, Vocês estão dispensados do serviço. Por que, eles perguntaram? E Deus respondeu, Como vocês podem estar felizes quando tantos dos meus filhos estão morrendo? Verdadeiramente, Deus libertou Sansão de seus inimigos. Mas ninguém pense que matar mil homens com uma queixada de um jumento estava nos planos de Deus. Deus vai lhe amparar, Deus vai lhe amparar, Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar, 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 Deus vai lhe amparar. Obrigado.